E aí, meus amigos, mais uma vez falando da influência da madeira no som da guitarra, mas dessa vez com um artigo científico que um seguidor nosso enviou no WhatsApp, eu já tinha visto esse estudo, mas nunca tinha parado para ler inteiramente o que eu fiz dessa vez, eu olhei e analisei os dados, é um estudo, me parece que de 2010, e eu vou deixar o link desse estudo na descrição desse vídeo, e eu peço para que vocês, se interessando no assunto, mesmo que seja só para comentar, deem uma lida nesse estudo, são apenas seis páginas, e vale muito a pena, porque, como é um processo científico, tem tudo lá detalhado, eu vou falar um pouquinho a respeito, mas os detalhes mesmo eu vou deixar lá no artigo, porque foram feitos por cientistas mesmo, se não todos, tem gente aqui, por exemplo, o estudo é do Rodrigo Matheus Pereira, em colaboração com mais outras pessoas, e, olha só, envolveu o curso de tecnologia em loteria da Universidade Federal do Paraná, tem faculdades integradas de espírita, FIES do Paraná, centro universitário Campos de Andrade também do Paraná, e departamento de física da Universidade Federal do Paraná, Então, você vê que envolveu muita gente, mas o coordenador aqui é o Rodrigo Matheus Pereira, que é justamente do curso de tecnologia em loteria. Qual que foi a ideia aqui? Primeiro, começa-se falando a respeito da confecção de instrumentos musicais, o qual exige, como sabemos, uma mão de obra extremamente especializada, e também materiais que passam por processos de seleção, muitas vezes não científicos, porém rigorosos. Isso a gente sabe como que é, né? A segunda premissa, essa que eu falei agora foi a primeira, é válida para instrumentos diversos, como, por exemplo, o uso do pau-brasil em arcos para instrumento de corda, o ébano usado nos tubos e instrumentos de sopro, como clarinete e oboé, dentre outras coisas. A ideia que eles falam aqui é que esses materiais já são bem estabelecidos, funcionam bem para esses usos e, portanto, resistem ao tempo, continuam sendo empregados, apesar de tentativas de introdução de outros materiais sintéticos, ou menos ameaçados à natureza. E essa resistência advém tanto de questões realmente técnicas, como de tradições obscuras, né? Que resistiram a uma análise científica detalhada. O que que é? É a tradição mesmo, como no nosso mercado de guitarra, onde tem-se que a madeira usada, vamos supor, o ash ou o alder, foram usadas na Strato ou na Tamba Kessler, porque eram melhores para esse fim, quando, na verdade, a gente sabe que era a madeira que existia disponível lá, tinha um bom custo-benefício. Funcionava, era bom de trabalhar, né? E não foram escolhidas por suas propriedades timbrísticas, e sim por essas outras, disponibilidade e custo-benefício, e por ser melhor para trabalhar. Destaca-se também, que é importante se anentar, que o caso dos instrumentos maciços, aqui falando de guitarra, é diferente da situação de instrumentos acústicos, pois a obtenção do som na guitarra elétrica se dá através de um processo de indução eletromagnética. Assim, para que o som seja influenciado pelo corpo do instrumento, a corda precisa interagir com este, de forma a alterar sua vibração, pois somente a vibração da corda é capturada pelo captador e transformada posteriormente em som. Em alguns estudos, realizados com diferentes tipos de madeiras, sugerem que diferentes madeiras interagem de forma diferente com o som, algo esperado para materiais não homogêneos e com propriedades anisotrópicas, como a madeira. Estes estudos, porém, consideram apenas a madeira e não o instrumento montado, como foi feito neste estudo. Como foi feito este teste, este estudo? Para a análise dos sons das guitarras elétricas com corpos de diferentes madeiras, foram realizados alguns procedimentos para garantir a reprodutividade dos dados, sendo o braço, o captador, a ponte e as tarraxas utilizados os mesmos para os diferentes corpos. Também foi utilizado um conjunto novo de cordas GEE GST-10 série guitarra da marca Giannini para cada corpo. Então, usou-se as mesmas peças e o mesmo braço, as mesmas cordas, para os diferentes corpos de guitarra, que são eles. Corpo em Araucária, Corpo em Cedro Rosa, Corpo em Freijó, Corpo em Imbuia, outro em Jequitibá, Marupá, Mogno, Pinos e Tauari. Foram construídos nove corpos de guitarra elétrica no bondeiro Telecaster. Uma vez que cada corpo foi montado, procedeu-se realizando a excitação magnética de duas cordas da guitarra elétrica. O som obtido diretamente do instrumento musical foi gravado para a posterior análise. Também foi gravado um trecho musical tocado com cada guitarra elétrica. Para estes sons, foi realizado um tratamento de forma a se obter os harmônicos, que são responsáveis pelo timbre do instrumento. Os espectros de harmônicos de cada guitarra elétrica são comparados entre si e não se verificam diferenças significativas entre eles. Assim, as variações de timbre de guitarras elétricas, segundo os resultados aqui obtidos, dependem de outros fatores que não a madeira do corpo em si, fato do que decorre da não existência de um acoplamento significativo entre a corda e o corpo do instrumento. Para a excitação das cordas, foi construído um dispositivo constituído de uma mola acoplada a uma alavanca. Esta alavanca possui uma palheta para tocar guitarra de 0,75 mm, parafusada em uma de suas extremidades. A força aplicada na alavanca pela mola foi calibrada de modo a se obter um som próximo do que seria a execução de um instrumentista. Daí eles detalham os equipamentos utilizados, como foram captados e tratados esses dados. E, como eu falei, também foi gravado pelo autor um trecho em cada guitarra de 30 segundos de um trecho musical de autoria do próprio. Então, não foi só a palheta batendo nas duas cordas. Embora a palheta tenha batido em duas cordas, foram usadas as seis cordas de forma a garantir um resultado mais próximo possível com a realidade, além do fato de a tensão aplicada ser a tensão real da guitarra, que é sempre com as seis cordas. Eles também calcularam a quantidade de energia de cada corda que chega até o corpo do instrumento. Estão detalhados todos os cálculos e mostram que a quantidade de energia que chega da corda até o corpo já é uma porcentagem bastante reduzida da energia total da corda. E aponta ainda que uma quantidade ainda menor retorna do corpo até a corda. Esses valores calculados explicam por que não foi possível perceber diferenças entre as guitarras elétricas com corpos de diferentes madeiras. Porque pouquíssima energia sai da corda, vai até o corpo e retorna até a corda. A influência dessa quantidade não foi detectada na montagem detalhada nesse trabalho. Ou seja, para se estabelecer a influência do timbre na madeira, ela teria que a vibração da corda ir até a madeira e depois retornar até as cordas, visto que a captação do som da guitarra é feita especificamente pelo captador que está justamente interpretando a vibração das cordas. É bem interessante, porque para se ter a influência da madeira tem que ter esse caminho. de vibração, ou seja, para a madeira interagir. A conclusão do estudo. Bom, abre aspas. Foram obtidos espectros de harmônicos via excitação mecânica da palheta e espectros sonoros via execução musical de nove diferentes guitarras elétricas cujos corpos foram construídos com nove diferentes tipos de madeiras diferentes, que eu já falei. A comparação desses espectros mostra que não existe diferença significativa entre os espectros de harmônicos das guitarras elétricas construídas com corpos de diferentes madeiras. Da mesma forma, não são perceptíveis diferenças significativas entre os espectros sonoros destas nove guitarras elétricas. Desta forma, não é esperada, segundo os resultados obtidos nesse trabalho, a existência de diferenças significativas nos timbres desses instrumentos. Assim sendo, variações de timbres em guitarras elétricas podem ser relacionadas com outros fatores que não a madeira do corpo em si, por exemplo, tipo de corda utilizado, tipo de captador utilizado, etc. Nesse estudo não foram consideradas outras propriedades como resistência mecânica, peso e anatomicidade, os quais são fatores de relevância para o instrumento musical de cada unidade e que seja cômodo para o instrumentista, mas que, obviamente, e como foi apresentado, não influenciam no som da guitarra. Bom, gente, isso aqui é um estudo científico, como eu falei, os dados estão aqui na descrição. Por favor, deem uma olhada antes de comentar, é importante isso. E, enfim, deixem aqui os seus comentários, que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Mas, mais uma vez, leiam o estudo antes de comentar, para que vocês vejam exatamente, se de repente ficou alguma dúvida no que eu falei, eu não li o estudo inteiro aqui para vocês, né? Fica melhor para vocês poderem analisar, tirar suas conclusões e então comentar. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima e, por favor, não deixem de se inscrever no canal. Valeu!